Segundo aos Coríntios 9 e 5, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, a escritura diz, portanto julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que seja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Eu quero tomar esse texto como nosso ponto de partida. Paulo começa dizendo, eu julguei necessário, eu particularmente gosto da maneira como ele apresenta o assunto. Em algumas outras versões, você vai ler, julguei conveniente, importante, e de julguei necessário, fazer o quê? Enviar uma comitiva que o precedesse, que fosse à frente dele, com uma missão muito clara e específica. Esses irmãos iriam antes de Paulo, a fim de, como ele mesmo diz aqui no versículo 5, preparar de antemão a oferta prometida. O que significa preparar a oferta? Outro dia alguém me perguntou num dos nossos cultos, pastor, que sempre alguém tem que dar uma pregadinha antes da oferta. Eu falei, nós gostamos sempre de preparar vocês para oferta. E um dia ele me perguntou, o que é preparar? É avisar que vai rolar? Falei, não. Todo mundo sabe o que vai acontecer. Foi atentar engajamento? Eu falei, não. Normalmente as pessoas já estão engajadas. Ele falou, então o que é preparar? Eu abri esse texto de Paulo e falei, olha o que Paulo está dizendo. Enviou gente para preparar. Preparar não era dar notícia. Gente, vai ter uma oferta, uma visão, para ninguém ser pelo surpreendido, porque eles já sabiam. Não era uma tentativa de promover engajamento, compromisso, porque eles já estavam compromissados. Como sabemos que eles tanto já sabiam, como estavam compromissados? Ele diz, preparar de antemão a oferta que vocês prometeram. Ué, se os corintios tinham prometido, eles tanto sabiam, como já estavam envolvidos. Então, que preparação é essa? Ele termina dizendo, para que ela esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Eu quero tomar emprestada essa frase de Paulo, expressão de generosidade, como tema do meu ensino, da mensagem dessa noite. O que significa isso? Significa que nossas ofertas expressam, comunicam, falam algo. Eu gosto de dizer que há uma linguagem por trás das ofertas. As ofertas falam. Hebreus 11, 4 diz que a oferta de Abel ainda fala. Falou no dia, continua falando até hoje. Então, normalmente elas comunicam o quê? O que está no coração de alguém. Então, quando ele diz, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza, ele está dizendo que uma oferta tanto pode expressar generosidade como avareza. Antigamente, a minha definição de generosidade era disposição de dar. De avareza era indisposição de dar. Mas se a Bíblia está dizendo que ao dar, alguém pode expressar avareza, então avareza não é indisposição de dar. Se generosidade fosse disposição de dar, qualquer atiduação já seria generoso. Mas a Bíblia também não diz isso. Então, pastor, o que é generosidade? Já que a intenção era levar os irmãos a expressarem generosidade. Vamos ler os reciclos seguintes. Versos 6 e 7, de 2 Coríntios 9. No 6, ele diz, isso afirmo. Aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. O que a gente tem que perceber é que contribuição começa no coração. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. A primeira coisa que eu quero destacar essa noite é que o coração com que ofertamos, contribuímos, doamos, presenteamos, né? O coração com que ofertamos faz toda a diferença. Você pode repetir isso? Diga, o coração com que ofertamos faz toda a diferença. Então, quando entendemos essa verdade, eu creio que esse é um ponto de partida. Aliás, na palavra que eu mencionei, que compartilhamos em dezembro do ano passado, está disponível no canal do YouTube da Paxiã de São Paulo. Uma questão de honra, nós falamos disso. Ontem, falando sobre as primícias, falamos disso. Por que Deus aceitou ou se agradou de Abel e da sua oferta, mas não de Caim e da sua oferta. Tudo aponta na direção do coração. Aliás, quando eu falo aqui do coração, algo que eu quero destacar dentro do que estamos ensinando é que nossa missão aqui, esses dias, é te ajudar a entender a importância de fazer a coisa certa do jeito certo. Nossa intenção é promover um seminário desse, né? Eu digo, nossa intenção, que eu venho não apenas como convidado, mas parceiro mesmo da igreja, é te ajudar a fazer a coisa certa do jeito certo. Não é a tentativa de melhorar a arrecadação, né? Aliás, Deus seja louvado, porque o testemunho que a gente tem é de fidelidade, generosidade. Aliás, basta ver toda a estrutura que em tão pouco tempo a igreja já tem. E como diz meu pastor, isso é só o começo. A ideia é ajudar a promover o entendimento de que nós temos que fazer a coisa certa do jeito certo. Então, deixa eu te explicar um pouquinho isso, para você entender como é importante a questão do coração. Tiago 4.2 diz, nada atendes porque não pedis. Pedis. Tem cliente que não recebe de Deus porque não pede. Mas o versículo seguinte, Tiago 4.3 diz, pedis e não recebeis. Mas peraí, um não recebe porque não pede, mas o outro pede e não recebe. Nesse segundo caso, Tiago diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. Então, quando você faz a coisa certa para receber de Deus, que é pedir, mas faz do jeito errado, não funciona. Não dá resultado. Nós vamos deixar para explorar a definição de pedir mal depois. Outro exemplo bíblico para nos ajudar a ver a mesma verdade. O caso da ceia do Senhor. Paulo escreve aos corintios, e no capítulo 10, ele vai falar mais sobre a ceia no capítulo 11. Mas no capítulo 10, verso 16, ele usa a seguinte, a expressão, o cálice da benção que abençoamos. Quando ele chama o cálice de o cálice da benção, e depois ele diz que abençoamos, ele não está dizendo só que é cálice abençoado. Nós tanto recebemos abençoando, bem dizendo, mas também a benção. No momento da ceia, a Bíblia diz que nós temos comunhão com o corpo e o sangue do Senhor. Aliás, o que nós chamamos de ceia, no inglês se chama comunhão, porque é a ênfase do versículo 10, em muitas igrejas pelo mundo, o nome disso é comunhão. E apesar de não crermos na doutrina da transsubstanciação, que os elementos literalmente se transformam, nós não podemos negar que comungamos com o corpo e o sangue do Senhor. Logo, abençam nisso. Quantos creem que são abençoados na ceia? Mas Paulo diz assim, examine-se o homem a si mesmo. Por quê? Ele diz, qualquer que comer um bebê de modo indigno, será réu de juízo. Porque se fizer a coisa certa para ser abençoado, que é CEA, mas fizer do jeito errado, não funciona. E não é diferente o assunto quando falamos de contribuição. Caim, ao ofertar, fez a coisa certa? Sim, mas do jeito errado. Ananias, ao ofertar, fez a coisa certa? Sim, mas do jeito errado. E os dois do jeito errado não era o que fizeram, era o como, era o coração por trás daquilo. Então, algo que nós precisamos, de fato, entender, é que quando Deus nos chama a esse lugar, de andar em generosidade e não avareza, é um alinhamento de coração. Paulo não está dizendo que espera que os irmãos prestem generosidade pensando no retorno do investimento num projeto. Aliás, revendo aos filipenses, ele diz em Filipenses 4, se não me engano, verso 17, ele diz, Paulo está dizendo, não que eu procure o donativo, e sim o fruto que cresça para a vossa conta. Paulo está dizendo, não estou interessado no que é que vocês vão entregar, mas no que é que o ato de vocês entregarem vai liberar a sobrevida de vocês. E esse liberar, eu quero te mostrar hoje à noite, não é mera e simplesmente a colheita de algo que você implantou. O que Deus libera quando fazemos isso é maior do que imaginamos. Aliás, só a colheita, por conta dessa liberação. E é dessa liberação que eu quero gastar um pouquinho de tempo falando. Mas, antes de passar para o segundo tópico, ainda falando dessa questão do coração, duas coisas que eu ainda queria enfatizar. Primeiro lugar, eu de fato acredito que Deus quer que eu e você possamos expressar, revelar quem Ele é nessa terra. E algo que Deus é, e nós não podemos negar, é generoso. João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A maior expressão do amor de Deus é definida pelo seu poder, sua capacidade de dar, de doar. Tiago 1,5 diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos, não alguns, não a maioria, a todos, dá liberalmente. Deus é liberal. Outras traduções dizem que Ele dá generosamente. Deus é generoso. Nós sabemos disso. Agora, Efésios 5,1 diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. O prazer de Deus é que eu e você possamos agir, nos conduzir de tal forma que a gente, de fato, o revele. Revele quem Ele é nessa terra. A palavra de Deus diz em 1 João 3,16, Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. A Bíblia não está só dizendo, Cristo deu sua vida e a gente só usufrui. A Bíblia diz, e nós também temos que dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ele segue e diz, portanto, ele não está falando de necessariamente morremos na cruz. Mas ele diz, no 17 horas, se alguém possui recursos desse mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, que tudo começa no coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Todo pai tem prazer quando percebe que inspirou, de alguma forma, seus filhos, a quererem reproduzir o que eles vêm nele. Ainda que sejamos versões limitadas, imperfeitas. Eu lembro quando meu filho Israel tinha mais ou menos uns 14 anos de idade, ele falou uma das coisas mais gostosas, mais gratificantes, que eu como pai já ouvi em toda a minha vida. Não foi a única vez, mas foi a primeira vez que eu percebi o quão sério era a declaração dele, o quanto eu entendi. Ele um dia olha para mim e diz, pai, quando eu crescer, eu quero ser que nem você. Eu falei, é mesmo, filho? Ele falou, é mesmo. Eu quero pregar como você prega, eu quero mover nos dons do Espírito como você move. Ele falou, acima de tudo, eu quero ter o caráter que o senhor tem. Eu quero que você tenha de caráter, garoto. Ele falou, estou de olho em você há muito tempo. Ele puxou eventos dos dois últimos anos, que eu não tinha noção, que ele estava de olho e percebendo. Quando aconteceu aquele episódio, o senhor agiu assim. Quando aconteceu aquele outro, o senhor agiu assim. E ele conhece a versão sem cortes. Dentro de casa, aquela que não tem encenação. E eu fiquei olhando aquilo, agradecendo a Deus, senhor, pela sua bondade e misericórdia. Mesmo sendo alguém perfeito, eu consegui inspirar esse menino a desejar alguma coisa. Pensa na coisa mais gratificante, meu pai. Quando minha filha tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, ela soltou uma preciosidade. Na época, eu até achei que foi um pouquinho de esperteza ao longo do tempo. Ela vem sustentando isso, né? Já há mais ou menos uns 10 anos. Eu lembro que nós voltamos num casamento. E o assunto, a conversa no carro era casamento. Ela me fez uma pergunta, papai, por que o pai entra com a noiva para entregá-la para o noivo? Eu falei, filha, quem inventou isso? Não sei, mas vou dizer por que a gente repete, sustenta o padrão. Comecei a apresentar princípios bíblicos. E no meio dessa conversa, casamento, ela falou assim, já até sei o tipo de marido que eu quero. Pensa no pai ciumento, pelo menos na época. Aí acendeu aquele vulcão, né? Para entrar em erupção. Na hora que ela falou, minha esposa, mulher de Deus, sábia. Primeiro ela já conhece o marido e sabia a reação que eu como pai teria. Mas ela já de olho na minha cara, quando ela viu o início da minha reação, ela rapidinho já me fez um sinal. Tempo. Ela bateu e fez assim, ouça primeiro, fale depois. E eu antes de falar alguma coisa, minha vontade ia dizer, o que você entende disso? Você tem 10 anos de idade, você não sabe o que é casamento, você não sabe o que é escolher alguém. Minha vontade era soltar os cachorros, porque misturou o assunto do ciúme. Engoli aquilo, respirei e falei, e que tipo de marido seria esse? Ela só olhou para mim e sorriu e falou, alguém que me trate como você trata a mamãe. Eu pensei, dá bem que eu não falei mal. Dá bem que eu falei que ela não entende nada. Mas só para não perder, eu falei, difícil vai ser achar um desse, menino. Mas sabe, ver meus filhos de alguma forma olhando e dizendo, pai, conhecendo suas limitações, suas imperfeições, você me inspira. Para mim, é uma das maiores gratificações que eu tenho como pai. Só não supera o que João chama a maior alegria de ver os filhos andando na verdade. Agora, eu e você precisamos entender que Deus como pai espera isso de nós. que nós sejamos imitadores deles como filhos amados. E eu tenho dito para Deus há muito tempo, eu quero ser mais parecido com você. E Deus é generoso. Mas, além de entender que é um alinhamento de coração, que é algo que Deus quer ajustar aqui do lado de dentro, até o porquê, porque Ele quer se revelar, eu quero falar um pouquinho do que eu disse que falaria, que é quando Paulo diz, eu não procuro o donativo, e sim o fruto que cresça para a conta de vocês. O que é o fruto que cresce para a conta? Não é apenas o que quem planta colhe, como ele diz no versículo 6. Não é apenas porque existe bênção financeira, material, e não se limita a isso, obviamente, mas também não exclui essa área quando damos. A segunda coisa que eu quero construir para você, olhando as Escrituras, é que a nossa atitude, ela determina a revelação de Deus que nós temos. Você pode repetir isso comigo? Diga, minha atitude determina a revelação de Deus que eu tenho. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos compreender que muito daquilo que Deus vai mostrar para mim, para você, respeito de quem Ele é, está atrelado à atitude que nós temos diante dEle. Então, deixa eu dar um exemplo. Eu gosto de dizer que quando criança, eu sou daquele time, daquele grupo de pessoas, teve um pai só. Ultimamente eu brinco, isso aqui está mudando, daqui a pouco vai virar testemunho. Coisa rara, mas tive um pai só. Mas existe um pai só? Às vezes tinha um comportamento tão distinto. Não é que ele sofria de bipolaridade, nada disso. Mas ele chegava em casa e encontrava a versão sorridente, contente, feliz de papai. Às vezes chegava em casa e encontrava a versão austera, severa, brava, ou como a gente dizia no interior de São Paulo, onde me criei, brava, né, do papai. Eu, por exemplo, nunca apanhei para tirar nota boa na escola. Se chegasse com um boletim de boas notas, versão sorridente, papai. Mas quando algum vizinho fazia uso do disco e denúncia, para comunicar algum delito leve que eu, ou meus irmãos, ou eu e meus irmãos havíamos praticado, aí a gente ia descobrir a versão brava do papai. Porque muitas vezes aquela mudança de comportamento era apenas provocado pelas nossas ações e atitudes. Um dia eu estou andando corredor da igreja, às vezes dois irmãos, no que parece ser um embate teológico. Eu sempre confesso para todo mundo, eu gosto de colher as pérolas de sabedoria no meio do povo. Um parecia estar divulgando a bondade de Deus, outro a severidade de Deus. Estou passando, já andando devagar, querendo pegar o máximo que eu posso daquela conversa. Um deles falou, pastor, pastor, já que o senhor está aqui por perto, não pode ajudar a gente? Eu falei, o que que é? Ele falou, nós estamos na discussão, ajuda a gente aqui. Deus é bom ou é severo? Aí eu falei, olha, eu tenho duas respostas para dar. Número um, ele não é um ou outro, ele é os dois. Aí me olharam como assim, falei, Romanos 11, 22, fala da bondade de Deus e da severidade de Deus. Não existe um Deus que é só bondoso, não existe um Deus que é só severo. Ele é tanto um quanto o outro. Aí eu falei, mas se o senhor já respondeu que ele é os dois na primeira resposta, qual é a segunda que o senhor tem? Falei, a segunda é depende. Falei, como assim depende? Falei, qual dos dois você vai descobrir que ele é? Depende de você. O mesmo texto, Romanos 11, 22, diz, para com os que caíram, para com os que creram, manifestou bondade. Para com os que caíram, severidade. Então, dependendo da sua conduta, você vai ter a revelação de Deus, do mesmo jeito que eu, quando criança, tinha do meu pai em casa. E quando você olha ao longo das escrituras, eu não quero me estender demais, não quero ser exaustivo, mas eu quero que você me acompanhe no Salmo 18, versos 25 e 26. E eu quero te mostrar mais uma declaração que nos mostra isso, de que a revelação de Deus está condicionada à nossa atitude. Versos 25 e 26, de Salmo 18, dizem, para com quem é fiel, fiel te mostras. A NVEI traduziu esse texto, te revelas fiel, porque se mostrar é sem revelar. O texto continua e diz, com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. E com o perverso, inflexível. Para quem é fiel, Deus se mostra o quê? Fiel. Para quem é íntegro, Deus se mostra íntegro. E para quem é puro, Deus se revela puro. Ele não se revela puro para o fiel. Ele não se revela fiel para o íntegro. Ele não se revela íntegro para o puro. Para o fiel, reciprocidade. Ele se revela fiel. Para o íntegro, reciprocidade. Ele revela integridade. Para o puro, reciprocidade. Ele revela pureza. Se você segue essa linha de pensamento bíblico Desde a bondade que estamos falando aqui Para com o generoso Deus vai se revelar o que? Generoso, reciprocidade Uma atitude de generosidade Te leva a uma revelação da generosidade de Deus Já vou dar mais base bíblica para isso Mas o texto não diz que para com o perverso Deus se mostra perverso Porque não há perversidade em Deus Então para o perverso Deus olha Deus não fala desse jeito Só meu jeito de falar e diz Para você cabeção Não tenho nada para te mostrar Eu simplesmente sou inflexível Não me inclino e não te mostro nada Agora se você segue essa linha de pensamento Para com avarento Deus não se mostra avarento Porque não há vareza em Deus Mas vai dizer para você Mão de vaca Eu não tenho nada para revelar Inflexível Então eu quero te mostrar Por meio de dois exemplos bíblicos Que uma atitude de generosidade Te leva a revelação da generosidade de Deus Mas que uma atitude de avareza Te cega em relação A revelação da generosidade de Deus E eu quero que você Possa levar em conta Quem foi o camarada na Bíblia Que teve a revelação do Deus de provisão A ponto de chamá-lo Chamar o próprio Deus de Jeová Agirê, o Senhor proverá Quem foi? Abra? Pelo menos um, gente Abra? Em Gênesis 22 Agora pergunta O que é que aconteceu com Abraão Antes de ter a revelação De que Deus é o Deus de provisão Ele se dispõe a entregar O que ele tem de melhor a Deus O seu próprio filho O que é a revelação Da disposição de Deus De dar Normalmente é condicionada A sua atitude A respeito do assunto E o que é interessante É que a revelação de Abraão Não se limita apenas A algo material A gente usa muito a expressão Jeová Jirê Pra falar de provisão Material e financeira A provisão de Deus Não se limita Também não exclui Mas não se limita A questões financeiras Quando Abraão e seu filho Estão indo Pra o sacrifício A Bíblia diz Que o menino Fala uma pergunta Diz Papai A parada aí Que nós estamos Indo pra resolver Não um sacrifício É Você não esqueceu nada não Papai Como assim meu filho Só está levando a lenha O fogo O cotelo Cadê o animal Do sacrifício Quem que vai sacrificar Não leva o principal Você imagina alguém Entrando no poço Falando pro frentista Enche o tanque Mas chegou a pé Frentista vai dizer Sua Esqueceu nada não Tinha que ter uma moto Um carro Um caminhão Tinha que ter tanque Pra encher o tanque Aí falou Papai Cadê o animal do sacrifício Abraão responde Deus proverá pra si O animal do sacrifício Durante muito tempo Pra mim O que Abraão fez Foi só despistar o menino Foi só não explicar Quem era o sacrifício Até porque eu pensava Se eu sou Isaac E o velhinho falou O sacrifício é você Então me pega na corrida Partiu pra longe daqui Mas o que Jesus explica No evangelho de João É extraordinário Jesus diz no capítulo 8 Do evangelho de João Abraão viu o meu dia E se alegrou Os judeus dizem Você não tem 50 anos Vai dizer que você E Abraão Trombaram por aí Jesus só disse Abraão viu o meu dia Quando que Abraão Viu o dia No momento em que ele Diz pra Isaac Deus proverá pra si O cordeiro Você conhece a história Na hora que ele Tá pra sacrificar É um menino O anjo Do senhor Obrado do céu E diz Não faça isso Gente eu fico tentando Imaginar a tensão De um pai Eu sou pai Sou pai ao quadrado Sou avô Fico tentando Imaginar A tensão No início do capítulo 22 Deus ainda fala assim pra ele Pega o teu filho Teu único filho O filho é quem ama O dia eu falei pra ele Fala sério Precisava lembrar isso tudo Teu filho O único filho O filho que você já É difícil entregar O senhor ainda parece Estão dificultando Aí na hora que ele Tá pra descer O cutelo A voz brada Diz Não faça isso Eu gosto de ler a bíblia Tentando me imaginar lá dentro Se fosse comigo Eu acho que eu gritaria de volta Se descida O senhor quer Ou não quer o menino Eu imagino Se eu gritasse isso A voz gritaria de volta Eu nunca quis O menino O que eu queria Era a sua Disposição de dar Pega o menino de volta E de lambuja Eu te dou Uma descendência numerosa Deus nunca quis Vaziar ninguém Mas ele precisa Nos levar A um lugar De alinhamento Do coração Que ele tá entendendo Mas no momento Que Abraão Tem a revelação Deus proverá Pra si o cordeiro E nesse momento Que o senhor fala O que diz Ele olha E tem Um animal Enroscado Pelo chifre Num arbusto E normalmente A gente pensa Deus proverá Pra si Era só o substituto Do Isaac Onde Jesus diz Abraão Viu o meu dia Jesus tá interpretando Isso da seguinte forma E não discuta E não discuta a Bíblia Com o próprio verbo Ele é que sabe Das coisas Quando ele diz Abraão Viu o meu dia No momento Que Abraão Vira pra Isaac E diz Deus proverá Pra si o cordeiro Ele não só Tá profetizando Na hora Você escapará Você escapará Da morte Por um cordeiro Substituto Mas ele tá dizendo Um dia Cada um de nós Não precisará morrer Porque Deus proveu Um cordeiro Antes da fundação Do mundo Que vai substituir Cada um de nós Agora gente Quem nessa altura Do campeonato Do início da revelação Bíblica Entende que Deus Tem um plano De mandar um filho Paulo no novo testamento Com todo o conhecimento De toda a lei Que na época de Abraão Nem tinha sido escrito Fala que Cristo É um mistério Oculto Desde os séculos Como que Abraão Entende Que Deus Tem um filho Pra dar Porque no momento Que ele se dispõe A dar o seu filho A atitude De entregar O próprio filho Abre os seus olhos Pra que ele tenha Uma revelação De que Deus Um dia Entregaria O seu próprio filho Porque a sua atitude Determina a revelação De Deus Que você tem Quando nós Aprendemos A andar Em generosidade A maior recompensa Não é o resultado Eu vou falar disso daqui a pouco Porque isso inevitavelmente Acompanha a revelação Mas quando Paulo fala Eu não estou atrás Do donativo E sim do fruto Que cresça Pra com de vocês Não é meramente A bênção voltando É o seu entendimento É a revelação Que permita Que permite Que depois Você viva o resultado Agora A mesma Bíblia Me faz perceber Que quando alguém Indispõe o coração Escolhe andar Em avareza Em vez de generosidade Normalmente Seus olhos Se fecham Pra revelação Do Deus Provedor E deixa eu te dar Um exemplo bíblico Disso também Marcos capítulo 8 Vamos começar No versículo 1 Evangelho de Marcos Capítulo 8 Verso 1 O texto diz assim Naqueles dias Quando outra vez Se reuniu Grande multidão Mas se outra vez É porque agora O que vai ser relatado É o segundo milagre Da multiplicação De pães e peixes O primeiro Será em Marcos 5 Aqui em Marcos 8 É a segunda Multiplicação A maior parte Das Bíblias Tem um Subtítulo Um capítulo Ali em cima Que identifica isso Naqueles dias Quando outra vez Se reuniu Grande multidão E não tendo O que comer Jesus chamou Os discípulos E lhes disse Tenho compaixão Dessa gente Porque já faz Três dias Que eles estão Comigo E não tenho O que comer Se eu os mandar Para casa Em jejum Jesus está dizendo O problema Não é agora Não são os três dias Ele diz É o tempo De viagem Que eles ainda Tem para casa Ele diz Dissoalecerão Pelo caminho Alguns deles Vieram de longe Quando Jesus Fala isso De novo Vamos tentar ler A Bíblia Eu gosto de ler Dessa forma Me colocando lá dentro Eu imagino Que talvez O que Jesus Mais esperasse Fosse um pouco De empolgação Dos discípulos Que pelo menos Um deles Fosse Faz a parada Do pão Aquilo foi Insano Mestre Mas em vez disso O que é que eles falam Olha o versículo 4 A resposta deles A Jesus É uma pergunta Que eu decidi Por mim mesmo Elegei Uma das perguntas Mais estúpidas Que você vai encontrar Nas escrituras O texto diz Mas os discípulos Lhe responderam Como poderá alguém Saciá-los de pão Nesse deserto Gente eles estão Na frente De Cristo Deus Emmanuel Deus encarnado A maior fonte De provisão Se ele nunca tivesse Operado esse milagre A gente dava um desconto Eles diziam Os cantos tinham noção Do que podia acontecer Mas eles já tinham visto Já tinham testemunhado Mas não só não pediram Para Jesus fazer Quando eles olham Para Jesus Dizem De onde poderia alguém Aparentes Incluindo o Senhor Fecha aparentes Fartá-los de pão Nesse deserto É muita cegueira Agora qual o motivo Da cegueira Vamos continuar lendo Versículo 5 Então Jesus perguntou Quantos pães Vocês têm Eles responderam Sete Isso aqui é uma palavra-chave Verso 6 Então mandou o povo A sentar-se no chão E pegando os sete pães Partiu-os Após ter dado graças Deu aos seus discípulos Para que esses Os distribuíssem Repartindo entre o povo Tinham também Alguns peixinhos E abençoados Mandou que esses Igualmente fossem Distribuídos Comeram E se infartaram E dos pedaços restantes Recolheram Sete cestos Eram cerca de Quatro mil homens Então Jesus Os Despediu Logo a seguir Tendo entrado no barco Juntamente com Seus discípulos Então Jesus já operou A multiplicação Agora eles entram No barco Vamos pular Para ganhar tempo Versículo 14 Eu quero te mostrar agora Que não tinham Sete pães Nessa história E sim Oito Versículo 14 Olha Os discípulos Se esqueceram De levar pão E no barco Não tinham consigo Se não um Só Se eles esqueceram De levar pães E no barco Tem um pão Aquele pão Estava lá o tempo todo Aí quando Jesus Pergunta Quantos pães tem Eu não acho Que alguém já estava Esperando a resposta De sete Eu creio que eles Tiveram se organizar Era uma multidão Era muita gente Imagina os dois distribuindo Vamos fatiar aqui Dividir em doze grupos Cada um vai Faz o levantamento Volta Com a logística Aí imagina A turma voltando E aí Pedro Ele diz aqui Ele diz aqui Não rolou nada E aí André Não E aí João Aqui também não Né E pergunta Felipe Diz aqui um Né E o Judas O outro Aquele A gente não gosta Falar dele Aí Aqui tem dois Eles chegam A conclusão Bom Somados Todos os pães Sete da turma E o nosso Do barco Vamos dizer Para Jesus Tem oito Alguém disse Sete Mas tem oito Sete Deixa o nosso Quieto Mas tem o Deixa o nosso Quieto Na primeira vez Tinha mais gente E só cinco pães Ele resolveu Agora tem menos gente Sete pães Deixa o nosso Quieto E deixaram Deles quieto Eu particularmente Acredito que Cinco Dos doze Estão metidos Na conspiração Do pão escondido Ou como eu posso dizer Em São Paulo Que no resto do Brasil É difícil dizer O pão mocosado O que ficou no mocor Escondidinho Olha o que acontece O texto diz no 15 Jesus os preveniu Dizendo Fiquem atentos E tomem cuidado Com o fermento Dos saliseus E com o fermento De Herodes O evangelho de Mateus Explica que Jesus Está falando da doutrina Do ensino Quando ele usa o termo Fermento Porque era contagiante Mas porque Ele só ouve em fermento Ele só pensa em pão Então o verso 16 diz Eles começaram A discutir Entre si Dizendo Ele diz isso Porque não temos pão Acharam que estava Levando bronca Porque não tinha pão Para viagem É aqui que Jesus Apesar de toda A sua Classe A sua Jesusidade Ele dá uma prensa Nos discípulos Olha o verso 17 Tenta Vê pela conversa Se você acha Jesus está feliz com eles Jesus percebeu isso E perguntou Por que Por que vocês estão discutindo Sobre o fato de não terem pão Vocês ainda não percebem Nem compreendem Tem o coração endurecido Tendo olhos não veem Tendo ouvidos não ouvem Você acha que com esse tom Coração endurecido Não compreende Não percebe Tem o olho não vê Ouvido não ouve Jesus está feliz A pergunta segue Ou as perguntas Ele diz assim Não se lembram De quando partiu Cinco pães Para os cinco mil Quantos cestos Cheios de pedaços Vocês recolheram Eles responderam doze Então não era amnésia Todo mundo lembrava Do primeiro milagre Verso 20 E de quando partiu Sete pães Para os quatro mil Essa tinha acabado de rolar Quantos cestos Cheios de pedaços Vocês recolheram Responderam Sete Jesus não pergunta Só se vocês lembram Ele diz Da primeira vez Quanto sobrou A diz doze E agora Ele responde Sete O que é que Jesus diz no 21 Vocês ainda não compreendem Ou como diz a tradução da Bíblia Na linguagem de hoje O pastor Luiz Santos Sobrou a minha própria Versão Estilo mineira Diz Caiu a ficha dos seis Não Como é que vocês não entenderam Agora Olha a analogia de Jesus Na primeira sobrou quanto Doze E agora Sete E desentenderam Não Por que que sobrou Doze cestos cheios Na primeira Porque cada um dos doze Voltou com o seu cesto cheio Mas agora Cinco deles Voltam de cesto vazio Enquanto sete Tem cesto cheio O que me faz acreditar Que cinco Estão metidos Na conspiração Do pão mucosado E eu tenho E eu tenho um cismo A Bíblia não diz Que Tomé e Judas Faz parte dos cinco Um pela incredulidade O outro pela vareza O que é que textos Como esse nos mostram Que quando alguém Não tem disposição De compartilhar o que é seu Isso não necessariamente Vai impedir Jesus De alimentar a multidão Eu já vi pregadores Dizendo Se você não contribuir Com a obra de Deus A porta da casa de Deus Vai fechar As almas vão se perder Irmão, se você não contribuir A porta da casa de Deus Vai fechar coisa nenhuma Jesus disse Edificarei minha igreja Ele faz isso comigo Ou sem migo Com você ou sem você Agora Quem não coopera O que ele perde É a oportunidade De ter cesto cheio depois